E aí, galerinha? Hoje a gente vai dar uma corrigida e uma comentada naqueles exercícios que ficaram pra gente fazer nas últimas aulas. Pra quem não conseguiu fazer eles ainda, gente, pausa o vídeo agora, vai fazer, porque senão a correção não funciona, né? A correção funciona só se você realmente fez, aí você vai saber as suas dúvidas, ok? Só copiar essas passas não vai, beleza? Então, quem ainda não conseguiu fazer, faz eles agora, depois volta aqui, ok? Galera, então aí na página 62 do livro, número 1, vamos lá. A gente tem esse polinômio aqui, dividido por esse monômio. Como que faz, gente? Vamos lá. 5x3 dividido por 5x vai dar x2, certo? x2 vezes 5x, menos 5x3. Por que tem esse menos aqui, gente? Porque a gente faz aqui uma subtração quando é na divisão, né? A gente multiplica aqui, volta pra cá subtraindo, certo? Então, aqui vai ser 0, menos 5x2, menos 10x. Menos 5x2 dividido por 5x vai dar? Menos x, certo, galera? E vai voltar aqui com mais, né, gente? Porque vai ser negativo. Então, eu vou botar aqui 5x2. Aqui vai dar 0 também. Vai sobrar esse 10x. Que vai dar o quê, gente? Menos 2. Menos 2 vezes 5x, menos 10x. Com esse menos que já tem aqui, 10x vai dar 0. Então, o resultado é esse aqui, ok? Galera, vamos lá. Letra B. 4y3 dividido por menos 2y. Quanto que vai dar isso aqui, gente? Menos 2y2, ok? Aqui, ó. Menos 2y2 vezes menos 2y. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. y2 vezes y1. y3, ok? Então, vamos voltar aqui. Vamos multiplicar e voltar pra cá agora. Menos 2y2 vezes menos 2y. Vai dar o quê? Mais 4y3. Só que aqui vai voltar como menos, né? Porque a divisão a gente tem aqui um menos quando volta. Aqui vai dar 0. Vai descer o 2y2. Menos 4y. Ok. Menos 2y2 vezes menos 2y vai dar quanto, gente? Mais y, ok? Por quê? Mais y vezes 2... Menos 2y vezes menos 2y vai dar menos 2y quadrado, beleza? E vai voltar pra cá como mais, porque tem um menos aqui multiplicando. Corta os 2y. Corta os 2y. Desceu menos 4y. Menos 4y dividido por menos 2y vai dar o quê? Vai dar 2. Volto pra cá. Subtraindo novamente. Resto 0. Resto 0. Ok? Galera, agora na letra C a gente tem aqui a divisão de um trinômio por um binômio. Ok? Mas não vamos espantar, não tem dificuldade nisso. Vamos lembrar como que a gente faz isso. Eu vou pegar aqui cada termo desse trinômio e vou dividir apenas pelo primeiro termo desse que está aqui. Ok? E eu vou usar esse aqui só quando eu for fazer a multiplicação pra voltar pra cá. Vamos lá. 6x quadrado dividido por 2x, 3x. Ok? Agora eu vou multiplicar por esses dois pra voltar pra cá. Beleza? Então, ó. 3x vezes 2x vai dar 6x quadrado. Aqui vai voltar como menos 6x quadrado. Porque na divisão a gente tem um menos aqui. 3x vezes menos 1 vai dar menos 3x. Mas pra cá eu vou voltar como mais 3x por causa desse menozinho que está aqui. Ok? Então aqui deu 0. Menos x mais 3x, 2x. Desço esse menos 1 pra cá. Gente, 2x menos 1 dividido por 2x menos 1, eu sei que vai dar mais 1 aqui o resultado. Mas vamos conferir se vai dar isso mesmo? Por que que eu sei que vai dar mais 1, galera? Porque que, ó. Um número dividido por outro igual? É igual a 1. Mas vamos conferir se dá isso mesmo. 1 vezes 2x? 2x. Voltou aqui? Menos 2x. 1 vezes menos 1? Menos 1. Voltou aqui? Mais 1. Certinho. 3x mais 1 é o nosso resultado. Galera, letra D agora. A gente tem aqui um polinômio dividido por um trinômio. Um pouquinho maior ainda do que a anterior, né? A letra C. Mas muito fácil também. Vamos lá. Fator por fator. Vamos começar pelo x4. Dividido por x2. Que a gente tem que se preocupar só com o primeiro aqui. x4 dividido por x2 vai dar x2 de novo. Vamos multiplicar aqui agora. x2 vezes x2? x4. Com esse menos que está aqui? Menos x4. x2 vezes 3x? 3x3. Menos 3x3, né, galera? Porque tem um menos aqui. E aqui vai ficar positivo. x2 vezes 1? Menos x2. Vamos lá. x4 menos x4? Zero. Menos 2x3. Menos 3x3 vai dar? Menos 5x3. Menos 14x2. Menos x2 vai dar? Menos 15. x2. E repito esse menos 5x que está aqui. Gente, agora vamos repetir esse processo mais uma vez. Menos 5x3. Dividido por x2 vai dar? Menos 5x. Menos 5x vezes x2? Menos 5x3. Porém, com o menos que está aqui, ele vai ficar positivo. Menos 5x vezes 3x vai dar? Menos 15x. Porém, com o menos ali, ele fica positivo. x2, né? E menos 5x vezes 1 vai dar? Menos 5x. Com o menos que está aqui, mais 5x. Gente, olha só que moleza. Terminamos rapidinho. O resultado está aqui. x2 menos 5x. Galera, a número 2 está falando o seguinte para a gente. Tem que dividir esse polinômio por esse polinômio aqui. E depois, igualar o x a 6 e descobrir qual que vai ser o valor. Então, vamos fazer isso. Vamos começar. Lembrando, vou dividir por esse x3 aqui, que é o primeiro termo. Ok? Então, x4 por x3, x. x vezes x3, x4 menos, né, gente? Por causa do menos da divisão. Então, x vezes menos 3x2 vai dar menos 3x3. Só que vai virar mais aqui, por causa do menos da divisão. x vezes 6x, 6x quadrado. Menos 6x quadrado para cá. E x vezes 3, menos 3x. Ok. x4 cortou com x4. Galera, esse 3x2 aqui, eu não posso fazer uma operação com 3x3, né? Por causa da diferença dos expoentes, aqui nessa parte literal do polinômio. Então, eu vou trabalhar com o 6x2, ok? Então, eu vou descer esse 3x3 para cá. Aqui vai ficar menos 9x2. Aqui vai ficar mais 18x. E esse 9 aqui, eu vou descer ele também, porque não tem outro número sem nenhuma variável. Ok? Então, vamos continuar. 3x3 dividido por x3 vai dar quanto? Mais 3. Mais 3 vezes 3x3, menos 3x3. Por que menos? Aqui dá positivo. Porém, esse menos aqui é o que vem na divisão. Aqui vai dar mais 9x2, menos 18x, menos 9. Cortou tudo, né, gente? O resto aqui deu zero. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso igualar esse x aqui, desse resultado, que é x mais 3. Esse é o resultado da divisão. Tenho que fazer x igual a 6. Se o x for igual a 6 aqui, o que vai acontecer? 6 mais 3 igual a 9. Esse é o resultado da questão 2. 9. Galera, na questão de número 4, a gente tem aqui, ó, o volume de um prisma e a altura dele. Galera, a fórmula do volume a gente acha da seguinte maneira. A área da base vezes a altura do prisma. Então, se eu tenho aqui a altura e eu tenho o volume e eu quero encontrar a área, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir o volume pela altura, ok? Então, vamos fazer isso. 4 terços... 4 terços não, gente, desculpa. 4x³ dividido por 2x vai dar 2x². Volto para cá, negativo, né, gente? Faço a multiplicação, volto para cá, negativo. 2x² vezes menos 3 vai dar menos 6x². Mas como eu tenho menos da divisão, ele vai ficar positivo, ok? Aqui eu corto. Menos 12x mais 6x vai dar menos 6x². E eu vou descer também o 9x. Menos 6x² dividido por 2x vai dar menos 3x. Menos 3x vezes 2x, menos 6x². Como tem o menos daqui, fica positivo. Menos 3x vezes menos 3 vai dar mais 9x. Com o menos daqui, fica negativo. Resultado é zero. Então, significa que a área da base do prisma... 2x² menos 3x. Galera, a número 4 agora... Bem tranquilo. É só efetuar a divisão desse polinômio por esse aqui. Vamos lá. x³ dividido por x vai dar x², x², né? Multiplico para voltar para cá. x² vezes x, x³. Como tem o menos aqui, menos x³. x² vezes menos 2, menos 2x². x², como tem o menos da divisão, fica positivo. Esse corta com esse. Aqui eu não consigo fazer nada, né, gente? É no 2x² e o menos 8. Então, os dois vão ter que vir para cá. Agora, 2x² dividido por x vai dar o quê? Mais 2x. 2x vezes x, 2x², aliás. Com o menos da divisão, menos 2x². 2x vezes menos 2, menos 4x. Que vai ficar aqui positivo, no caso, né, gente? Por causa do menos da divisão. Corta um com o outro. Vai passar para cá agora, esse 4x e o menos 8. Fala o foco aí. 4x dividido por x, 4. 4 vezes x, 4x com menos da divisão, menos 4x. 4 vezes menos 2, menos 8 com menos da divisão, mais 8. Corta aqui, corta aqui. E é isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto